Bom, vindo agora aqui para Paranaguá, a gente fala novamente sobre obras públicas. A Avenida Atílio Fontana, uma das mais importantes aqui da cidade, perante a circulação de mercadorias do porto, está passando por uma grande reforma. A entrega das obras está prevista para o fim do ano. Na Avenida Atílio Fontana, as obras estão a todo vapor. O prazo de entrega na obra da Avenida Senador Atílio Fontana é para o final deste ano. Além de uma nova pavimentação, a Avenida também vai receber um novo sistema de drenagem, ciclofaixas para os ciclistas e também um novo calçamento para que os pedestres também possam utilizar a via. O secretário de obras contou à nossa equipe quais serão as principais obras a serem executadas dentro do período de revitalização. A obra iniciou ali na rotatória do Parque São João e ela vai até Alexandre, até a saída lá em Alexandre, na Savino Trípode. Daí o seguinte, já está executada a obra de pavimentação ali da rotatória do Parque São João até na trincheira ali que passa por baixo da BR-277. O que contempla? Isso o escopo geral de obra. Drenagem, 100% nova, terraplenagem em todo o trecho, base de pavimentação em todo o trecho. A gente dá ênfase na parte de base porque ali o trânsito é muito pesado, né? Além de veículos muito grandes, muito pesados, trânsito lento, que é o que judia bastante dos pavimentos em geral. O investimento de mais de 60 milhões de reais vai garantir que quem usa a via diariamente tenha um percurso mais seguro e rápido. Além disso, a nova camada asfáltica vai permitir que veículos pesados possam circular pela via sem riscos de danificá-la. Ao longo de todo o trecho, a gente vai ter todos os serviços que eu elenquei. Então, os serviços executados ali naquele primeiro trecho, né? Que é a rotatória do Parque São João até a trincheira ali da BR-277. Foi executada toda a parte de drenagem, foi executada toda a parte de terraplenagem, base e meios-fios. Atualmente, o pessoal está executando naquele trecho ali a parte de ciclovia e calçamento, ciclovia e passeio, né? Que é a parte de calçadas. E a empresa já está providenciando a compra de placas e a parte de sinalização naquele primeiro trecho. No momento, as obras já estão no viaduto da BR-277 e nas alças de acesso. Ali estão sendo realizadas drenagem, terraplanagem e base. Também terão trechos onde a pista vai ser alargada para escoar o trânsito. A gente tem vários trechos que vão ter alargamento. Inclusive, esse trecho inicial ali que já está pronto, a gente teve um ganho de pista em alguns pontos de quase dois metros de largura, né? Isso facilita o trânsito, né? Como os veículos são muito grandes e tal, isso facilita a manobra. Onde é possível, sim, a gente vai ter aumento de alargamento de pista, mas não é em todos os lugares que é possível. Essa era uma avenida aqui de Paranaguá que sofria muitas críticas, né? Por parte de moradores ali da região, motoristas, seja de veículos, de caminhões, motociclistas também, que agora, portanto, está recebendo essa melhoria.